Viva malta, eu sou o Sandro da Becamídia e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia. Como estamos? Tudo bem? Animados? Prontos para mais um episódio? Eu queria só dizer que quem está a seguir este podcast pelo YouTube e não pelas vias que têm apenas suporte de áudio, e sim, eu sei que o Spotify me permite colocar o vídeo, mas ainda não o estou a fazer, estou apenas a colocar o vídeo no YouTube, está a ver um cenário totalmente diferente daquilo que seria o expectável para um podcast. Ruben Branco. Porquê? Porque eu neste momento não estou em minha casa. É aquela altura do mês em que eu saio ali durante 3 ou 4 noites seguidas, deixando folga para a minha namorada não ter de me estar a aturar outra vez, coitada, coitada. Ou seja, o mês tem 30 dias, há ali uns 25 dias em que ela me atura e pronto, não é? Somos um casal. E de repente há uma altura do mês em que eu digo, olha, também mereces, uma folgazinha. Eu saio e venho até Lisboa. Cheguei na passada quinta-feira, que era dia 4, exatamente. Estou a gravar hoje sábado, dia 6, dia de espetáculo, num sítio chamado Dois Tons e Meio, que é um bar que eu já faço. Estava agora a falar com a minha mãe e cheguei agora a essa conclusão. Eu já faço o Dois Tons. Vai fazer, em novembro acho que eu, vai fazer 9 anos que eu vou lá atuar. E às vezes a malta diz, foda-se, mas porquê é que tu ainda fazes lá? Porque são 9 anos. Já é muito tempo. Na altura em que eu não tinha nada, foi uma casa que me acolheu e que disse, não, faz aqui. Tiveram a possibilidade de trabalhar com outras pessoas e optaram sempre por honrar o nosso compromisso. Então esta já é a terceira gerência e eu ainda lá estou. E então hoje tenho lá o espetáculo. Tem a cama toda desarrumada que está atrás de mim. Eu devia ter arrumado a cama. Porque agora quem está a ver está a pensar, é pá, aquilo está tudo desarrumado. Eu vou explicar porque eu estou a desfazer as malas do material, as câmeras e não sei o que, para levar para o espetáculo que os espetáculos são gravados. Mas eu disse, não, eu quero um ambiente mais natural, mais o contacto com aquele que era o meu quarto. E é muito giro. Eu não sei se isto também vos acontece. Principalmente à malta que vivia com os pais e que sai. Quando volta para a casa dos pais, há malta que perde totalmente o quarto. Tipo, por exemplo, o quarto da minha irmã não existe. A minha irmã tinha um quarto aqui, que entretanto, parece aquelas lojas do shopping, que vão rodando e quando dá a esportir a loja já fechou. Foi rodando, foi rodando, foi rodando. E este era o quarto antigo da minha irmã e entretanto eu fiquei com ele. Ou seja, a minha coleção está aqui, a minha banda desenhada, as minhas figuras, está tudo aqui. Mas a minha irmã perdeu totalmente qualquer registro que ela tenha habitado esta habitação. Habitada esta habitação. Mas para a malta que não tem essa perda, ou seja, para a malta que quando vai visitar os pais, ainda tem lá a colcha em que eles dormiam, a decoração que eles tinham, os pósteres que eles tinham. Eu tinha um póster do Sangoku enorme ali na porta do meu quarto, porque já está aqui há muitos anos. E pá, eu acho isto muito giro porque é um constante voltar. A malta costuma dizer uma merda, pá, que eu em parte concordo, em parte não concordo. Que é aquela cena de eu nunca volto onde já foste feliz. Eu acho que isso acende... Ah pá, olha, então não é que eu estou com a janela fechada? E estou com... Ah, não sei. Ah pá, então. Mas ainda agora fechei a janela para gravar, meu. Vou ter de abrir a janela. Ah pá, mas porquê que eu tenho isto? Pá, que estupidez. Eu tenho tanto medo de um dia... Imagina, eu tenho um trabalho qualquer. Me obrigo... Pá, olha, acordas às 5h30. Ai, acho que sei está no ar. E agora é uma chatice, porque agora lixei totalmente a cor deste vídeo do podcast, porque eu não trouxe o material para gravar. Trouxe o material de áudio e disse, olha, já que tenho o material de áudio e vou gravar aqui. Mas não tenho... Ou seja, tenho a câmera, mas não tenho, por exemplo, não tenho luzes próprias, não tenho nada. Então está um bocadinho arcaico. Ah pá, mas porquê que me está a dar esta cena no nariz, meu? Isto é tão estúpido... É pá, é muito irritante. Muito irritante. Mas pronto. Voltando ao que eu estava a dizer. É muito giro voltar, porque assente naquela ideia de nunca voltes onde já foste feliz. Eu acho que isso vai beber um bocado daquela ideia de... Tens uma boa recordação, não estragos. Estás a ver? Aproveita enquanto estás bem. Aproveita assim enquanto estás bem. Só que o que é que eu acho? Eu acho que isso é um bocadinho ficar... Morrer na praia. Em que sentido? É tipo, eu entendo a cena do outro, mas já está bom, se comeres mais vais ficar mal disposto. Eu aí, em certas situações... Pá, já beijos uns copos, beijos mais vais ficar todo bêbado. Eu entendo. Mas há um filme chamado Nine, com o Daniel Day-Lewis, se não me engano, em que... E é um filme que eu adoro. É sobre um cineasta italiano que está com muitas dificuldades em fazer um filme. E a música dele, ele faz de Guido Contini, é o nome da personagem dele. A música dele, que é o Guido Song. Há uma parte em que ele diz, para que é que serve uma coisa boa se não for para ser levada ao excesso? Acrescentando ele, penso que mais tarde, quando ele diz que... Mas qual é que é o risco? Não há nada aqui em jogo sem ser eu. É pá, eu acho que isso é tão... É verdade. É tipo, é pá, se tu gostas de uma cena, volta lá. Por isso é a ideia do... É pá, tu já foste feliz quando foste de férias à Serra da Estrela, então não voltes à Serra da Estrela. Não, caralho. E se é o mesmo que imagina, tu encontrares alguém, gostas da pessoa, dizes, é pá, eu amo esta pessoa como nunca amei ninguém. Então, pelo sim, pelo não, vou antes bazar daqui e nunca mais a vou ver. Para que é que eu vou estragar uma coisa que é boa? Por que é que eu hei de voltar onde já fui feliz? E isso para mim é muito estúpido. Tens uma boa experiência num restaurante, não voltes lá, porque não devemos voltar onde já fomos felizes. É pá, é a ideia mais ridícula que eu já ouvi. Eu entendo a cena do... É pá, mas olha, estava tudo tão bem, que o gajo voltou e ficou bem da triste porque viu que afinal... Pá, foste de férias a Xabregas. Não sei, imagina. Imagina que tu és tolo e vaste de férias para a Xabregas. Eu acho que nem dá. Nem sei se há algum hostel em Xabregas. Mas imagina que vaste de férias para a Xabregas. Adorei a Xabregas. Passaram-se anos voltas a Xabregas. Aí a Xabregas mudou muito. Aquilo agora, pá, nem tens noção. Só lojas de não sei o quê. Não gosto nada de Xabregas. Eu entendo, mas esta última experiência não pode apagar a primeira. Ou seja, nós não devemos ser umas florzinhas de estufa. E acima de tudo ser pessoas com muito má memória. De que, pá, eu só me dou a última experiência que tive. Ou seja, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Voltei a mal. E pá, não devia. Não devia ter vindo depois. Pá, devia ter parado quando estava bom. Não, meu. O que tu deves dizer é tipo, olha aí, realmente esta última experiência que eu aqui tive está longe das primeiras que foram muito boas. Mas foda-se. Foi fixe na mesma. Aquelas terem acontecido. Ou seja, esta é uma merda. Mas o facto de as outras terem sido boas é bom. E então, acho que essa frase é meio... É meio papiça. É claro que isso não se aplica, principalmente, quando estamos a falar de situações como esta, que é voltar à casa dos pais. Não é tipo, olha, já fui em casa dos meus pais, então pelo sim, pelo não, não vou voltar. Não, é claro que vais. Vais voltar porque se é a casa dos teus pais. Este foi o quarto. Em que eu vivi mais tempo. Eu vivi neste quarto, sensivelmente, dos 10 aos 26. Ou seja, foram... Não, aliás, não. Porque eu antes estive no outro quarto. Sei lá, para ir dos 14 aos 16, talvez. Dos 12 aos 16, talvez. Mas se dá assim. Talvez dos 12 aos 26, aliás. Ou seja, foram 14 anos da minha vida. Tanto eu, com 31, representa quase metade da minha vida passada neste quarto. Tenho aqui muitas memórias. E isso é muito giro. Porque são cenas nas quais eu não penso. E quando eu digo isto, imagina. Eu não estou a dizer que eu não penso nos meus amigos, ou que eu não penso naquilo. Estou-me a cagar para isso. Não é isso. É tipo, tu não te recordas. É claro que também há aqui cenas um bocado complicadas. Estás a ver? Ou seja, de vez em quando há-vos uma gaveta. E é tipo, isto era do meu pai, não sei o quê. Ou tipo, ainda há pouco tempo eu vi uma gaveta e estava aqui uma Nintendo DS. E eu assim, foda-se, mas eu nunca tive uma Nintendo DS. Pois não. Mas uma ex-namorada minha tinha e eu fiquei com a Nintendo DS. Porque ela comprou outra. Já não me recordo, já não me recordo. Mas é giro ter essas cenas de... Principalmente aqueles namores de adolescência. Ou seja, não antes de ter uma relação longa, de alguns anos. Aqueles namores de 6 meses, 5 meses, 7 meses, não sei o quê. É giro quando eu venho cá. Porque é tipo, ah, pois é isso que aconteceu, pá. Porque eu tenho muito má memória. Eu tenho má memória ao ponto de... O Marco Marcos, grande amigo. Ele chega a estar comigo e a contar-me histórias. Pá, uma vez houve um espetáculo que não sei o quê, não sei o quê. O gajo fez, não sei o quê, não sei o quê. Pá, e eu rimo com aquilo. Como é que isso aconteceu? O gajo disse, mano, tu estavas lá. Isto aconteceu e foi no dia em que tu estavas, fizeste, não sei o quê, não sei o quê. E eu fico tipo, pá, eu fico deslombradíssimo. Porque, como eu não me lembro, tu podes me contar histórias em que eu tive presente e eu fico sempre tipo, é pá, que fantástico. E então eu vim aqui e encontrar merdas. Tipo, e depois eu tinha isto. Estás a ver, imagina. Olha, por exemplo, agora estou a olhar aqui para umas prateleiras que eu tenho aqui no quarto onde está uma grande parte da minha coleção de bandas desenhadas e estão ali alguns exemplares da revista Playboy. Porquê? Porque no final daquelas edições estava uma crónica chamada Do Bairro para a Mansão assinada pelo, na altura, auto-intitulado Rei do Underground, Ruben Branco. Sim, porque eu já fui cronista da Playboy em 2018, finais de 2018 e inícios de 2019. Ou seja, é uma parte do meu processo, até profissional, atenção, que eu não explore muito, mas sempre que eu venho cá sou confrontado com isso. Por exemplo, ainda há pouco tempo eu encontrei aqui também, aliás, acho que está doais daquelas revistas até, um guião de comentário de um, não é documentário, é guião de espaço, comentário de um programa de wrestling na Eurosport que eu fiz uma vez porque quem comentava aquilo era o meu querido amigo David Francisco que agora está a viver do wrestling em Inglaterra e que ele ia sair ou não sei se foi mesmo na altura que ele ia sair já para Inglaterra ou se ia só para outra coisa e houve a possibilidade de eu documentar um programa da WWE no Eurosport. Só aconteceu uma vez, não há registros disso, eu não encontro essa merda. Epá, mas aconteceu, estás a ver? E às vezes, no meu dia-a-dia, não é no meu dia-a-dia, não é tipo, todos os dias eu acordo e eu lembro-me das merdas que fiz, não é isso. Mas tipo, eu já nem me lembro de comentar isso quando se fala de wrestling eu nunca digo que eu comentei um programa para a Eurosport mas efetivamente aconteceu e então voltar aqui a casa da minha mãe, neste caso a minha mãe porque o meu pai já faleceu, acaba por ser um recordar de coisas muito fixas, cenas que eu fiz, pessoas com quem eu me dei ou que entretanto deixei de me dar porque eu não faço muita cena do deixaste de te dar com a pessoa, retiras tudo, tudo aquilo que era da pessoa, sai. Eu entendo é que, imagina, estás-me a falar no final de uma relação, pá, mas eu e a Joana acabámos, é pá, e agora custa-me muito ainda olhar para as cenas que ela me deu, é pá. Ok, eu entendo, estás a ver, mas no meu caso eu gosto até de guardar as coisas, eu gosto de, gosto de, porque é tipo, imagina, lá está a minha cena com aquela pessoa acabou, eu já não gosto daquela pessoa, aquela pessoa já não gosta de mim, ou gosta de mim mas eu não gosto dela ou eu gosto dela e ela não gosta de mim, mas é tipo, aquilo que nós vivemos foi fixe, a menos que tu me digas toda a experiência que eu tive com aquela pessoa foi má, pá, não guardo nada de bom ou o final foi tão mau que apagou tudo o que há de bom, isso é uma coisa. Agora, quando é tipo, mano, é uma relação que simplesmente com o tempo foi passando, afastámos-nos e o cara, pronto, agora tenho a vida dela ou tenho a minha. Então, por que raio é que eu haveria de negligenciar os meses ou anos investidos naquela relação? Estás a ver? Então, eu não deito as cenas fora, pá, às vezes pode já não estar à vista porque imagina, eu quando andava com a Raquel, eu tinha uma foto com a Raquel aqui no quarto. Tirámos uma foto, já não sei onde, pá, estava numa moldurazita, estava aí, eu nem liguei essas merdas, mas estava aí, pronto. Entretanto, nós terminámos, eu tive outras pessoas, tive com a Alexandre ali pelo meio também, que foi olhando para as relações mais longas. E pronto, com ela não tinha nada e agora, já estou com a Miquela há cinco anos, eu tenho aqui uma foto com a Miquela. Como é óbvio, a foto que eu tinha com a Raquel saiu. Era estranho como o caralho. Tu chegares aqui ao meu quarto enquanto minha namorada e dizes que é esta merda. Ah, isso é a minha ex. Pá, sabes que eu não apago o meu passado. Isso é esquisito, estás a ver? Agora é tipo, ah, este boneco, quem é que deu isto? Pá, foi a minha ex. Ah, e tu tens? Já, porque eu gosto do boneco. Estás a ver? Tipo, sei lá, agora olhando aqui para cima, não me recordo, mas há aqui certas figuras que foram dadas, ah, olha, não vais mais longe, a Miquela deu-me agora dois pops, deu-me agora, mas eu já lhe pedi isto há boia de tempo, porque eu sou um chorão do caralho, eu chovo muita merda. Deu-me dois pops do Invencible, não sei se sabem o que é o Invencible, é uma banda desenhada que deu origem a uma série animada que está agora disponível na Prime, por isso quem tiver Prime Video vá ver Invencible, pá, são episódios de uma hora, são pá, e duas temporadas de oito episódios ou uma cena assim, vale muito a pena, é muito fixe, é muito fixe, não é, é um desenho animado adulto, e isso é porreiro, eu gosto muito daquilo registro, então eu comprei dois, dois pops, um pop do Invencible mesmo e um pop do Omni-Man, imagina que nós agora acabamos, mano, eu não vou mandar aqueles pops fora, nem sequer os vou esconder, porque são pops de personagens que eu gosto muito, ou seja, uma cena é, não tens onde expor, isso é uma cena, guardas, pronto, agora, tens onde expor a tua coleção, ah, mas estes elementos da minha coleção eu vou guardar, porque isto foi-me dado por outra pessoa, não, pá, não sei, há malta que eu acho que quando fala dos ex, e das ex, fala sempre num tom de, o vó de morte, andaram envolvidos com o vó de morte, andou a chupar a pista ao vó de morte, nem se pode falar, o Tiago, aí nem falas do Tiago, porque é porque nós acabámos, porquê, porque já não deu, sim, mas ele matou a tua família, não, então calma caralho, foda-se, é só um ex-casal, não falas do Tiago, mas porquê que eu não posso falar do Tiago, porque é que o facto desse vestido, de ter sido dado pelo Tiago, é assim o fim do mundo, há malta, eu já ouvi histórias destas, tanto de gajos como de gajas, de ficarem chateados, porque a pessoa com quem estão, usou, numa saída com elas, ou num jantar, ou não sei o quê, uma peça de roupa que lhe tinha sido dado pelo ex ou pela ex, e há, meu, então, imagina, eu gosto muito desta camisa, adoro esta camisa, vou jantar contigo, pá, esta camisa que eu adoro e que me fica bem, não a posso levar, porque me foi dada pela minha ex, é pá, que estupidez, ou pior, eu levo, e tu, que não tens nada a ver com as minhas decisões de indumentária, pelo menos eu acho isto, acho-te numa relação, uma coisa é se eu te pedir a tua opinião, achas-te bem, achas-te mal, ou se eu for, mano, se do nada, eu estou a tentar ir com umas jardineiras daquelas ridículas, ridículas, laranja, fluorescente, ali meio pela linha da virilha, ou com o fato banho do Borat, para ir jantar fora contigo, aí é normal que tu me digas, ó Zé, pelo amor de Deus, agora mano, é só uma peça normal, que me fica bem, agora só porque foi dada para outra pessoa, vou anulá-la, do, 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 do meu roupeiro, acho, acho o exagero, é claro que eu entendo, que há merdas que é tipo, há pessoas que lhes custa visitar isso, porque tinham uma série de expectativas, nem estou a dizer o gostar ainda, ou seja, eu não vou pelo caminho de, se estás nessa situação por causa do teu ex ou da tua ex, é porque ainda gostas dessa pessoa, não é por aí que eu vou, eu vou a pelo, se calhar tu tinhas uma série de expectativas que foram desfraldadas por ti ou por aquela pessoa ou pelos dois ou por nenhum, mas tinhas uma série de expectativas e de sonhos e de ambições para aquilo que estavam a criar em conjunto que não se realizou, ok, eu entendo que tu estejas num ponto um bocadinho mais delicado, mais sensível, mais é pá, não me falas disso ainda é muito cedo, oh mano, mas no final é tipo, não foi bom enquanto durou, foi, pronto, aquela pessoa fez-te mal, não, quando faz mal é diferente, mas fez mal, não, então mano, segue o jogo, segue o jogo, e isto tudo, a falar de relações, porque eu estou na casa da minha mãe, é muito engraçado, vir cá, eu já não vim a cabo, é da tempo, e tive de resolver aqui uma merda porque a box da nós deixou de dar, nós ainda tínhamos aqui no meu antigo quarto, que é onde a minha mãe vê mais televisão, tínhamos uma box antiga, ainda dizia Zone, não era nós, era Zone, e que ele deixou de dar, é necessário trocar o equipamento, vamos trocar o equipamento, com certeza, então aproveitei que estava cá em Lisboa, e vim cá, e vamos trocar o equipamento, vou ali ao Levi Shopping, aliás, antigo, o Levi Shopping, atual, Spácio, e vou à loja da nós, adivinha, fechou a puta da loja da nós, e eu, ai o caralho, mas eu sou um turista na minha cidade, por amor de Deus, é claro que eu sei que há aqui uma loja da nós, andei, corredor a corredor, parecia um maluco, eu só olhava para as merdas, e eu sei, foda-se, não há aqui nenhuma loja da nós, o que é que eu pensei, e se calhar fechou, no sítio em que eu estava à espera, e abriu tipo no exterior, porque aquilo tem lá umas arcadas onde tem uns correios, se calhar abriu lá, fui numa papularia e perguntei à senhora, olha, peço desculpa, a loja da nós, não está aí, a fazer muito burro, também não ia dizer, onde é que está, não tem, e ela, não, e eu, oi, ah, mas tinha, e ela, sim, e lá, então fechou há pouco, e ela, na pandemia, e eu fiquei, olha o tempo, aqui eu já não venho aqui, e não é como se eu tivesse emigrado do outro lado do mundo, maluco, eu venho a Lisboa, duas vezes por mês, às vezes, às vezes até mais, e já não vou lá, há tanto tempo, que não conseguia perceber que a loja fechou, e eu, está-se bem, mas olha, estou aqui nos Olivares, vou ali à Bela Vista, que é o bairro ao lado, que lá há outro shopping, e lá tem a loja da nós, arranco para o Pingo Doce da Bela Vista, nem sabem, fechou também, há a cona da mãe, pronto, andem lá à procura, a procura também não tem, pronto, fomos embora, 40 minutos no Vasco da Gama, eu estou farto de shoppings, estou farto de shoppings, e eu sei que há malta que está a ouvir isto e que trabalha em shoppings, porque hoje estava aí para o shopping, acho que é o Vasco da Gama, e estava a comentar com a Miquela que estava numa fila enorme, porque o acesso para o parque de estacionamento do Vasco da Gama é meio merda, tem umas rotundas antes, então há sempre trânsito, antes de tu conseguires entrar para o parque, há tipo uma rotunda e semáforas e o caralho, é tipo foda-se, já estou a ver a entrada, mas primeiro que lá chega é uma merda, mas pronto, e estava a lhe dizer, pá, está aqui, está muita gente, mas fila para entrar no parque, eu não, aqui à volta, porque isto é sábado, a malta não faz um caralho e sabe que o shopping tem ar-condicionado e acabam a ir para lá, é o ponto da séria, eu sei, eu trabalho num shopping, e eu sei que tu trabalhas num shopping, mas a malta que vai para os shoppings, e é aquilo que eu queria chegar, eu sei que muitos de vós trabalham em shoppings, e é tipo, mano, aquilo é um formigueiro autêntico, é pá, e eu acho que há a malta que vai ao shopping com, pá, sem nada para fazer, e atenção, eu também já fiz isso, eu, se calhar muitos de vocês sabem, eu adoro shoppings, porque eu acho que um shopping representa parte da cultura, nem que seja o local, imagina, na zona da Expo, então, que é toda muito ligada ao mar, não aos descobrimentos, mas a tudo isso, se tu olhasses para o aspecto do pavilhão Atlântico, atual do meu Arena, o Altice Arena, ou o caralho que ele se chama, acho que já voltou para o meu Arena, o Oceanário, e tu teres um centro comercial chamado Vasco da Gama, pá, que agora, eu por acaso não olhei para cima, não me apercebi, mas antes tinha sempre a água a correr por cima, tinha tipo uns guichadores, tu olhavas para cima, estava sempre a chover, tipo agosto, 30 graus, está a chover, não, aqui é que parece que está, tinha esse aspecto, eu acho mesmo que os shoppings, com os centros comerciais, ajudam a representar o momento, ou pelo menos o momento da sua construção, ou a zona à volta, ou seja, eu gosto de ir ver os shoppings, mas eu não vou ver os shoppings, ou mesmo quando eu vou, tipo, ao norte do shopping, só para ir, olha, vou à FNAC, vou a uma loja aqui, vou a uma loja ali, está feito, mesmo quando eu faço isso, sem ter de comprar nada em específico, eu não faço velocidade de passeio, enquanto caminho dentro do centro comercial, e é isso que me irrita bastante, que é, eu estacionei no menos 3, porque aquela hora estava cheia, e o tempo que eu demorei, do menos 3 até ao zero, a andar pelas escadas, e desfechar o carro, e não sei o quê, e que eu demorei dos tapetes rolantes, até à loja da NOS, que não é assim tão longe, foi o mesmo tempo, porque, mano, tu tens de estar constantemente, a fazer diagonais, porque há malta, que vai para o shopping, mano, e diz, eu não posso dar mais, do que 20 passos por segundo, e vão, e depois, parece que estão a pedir a um pé, para o outro avançar, tipo, olha, podes avançar se faz favor, e a malta, aí, não sei, deixa eu ver, aí, será que eu consigo avançar, olha, vou tentar, peraí, aí, peraí, deixa eu ver, aí, peraí, não sei o quê, mano, e depois vai a puta da família toda, maluco, vai o pai, vai a mãe, vão as filhas ao lado, e do nada, tu estás tipo, tu desvias-te de uma pessoa, e do nada, tens tipo, um tronco humano, comprido um corredor humano do caralho, tu dizes, mano, e agora, bato nesta pessoa, paro, e volto para a fila onde estava, tento correr para passar, aqueles 5 pessoas, que estão a vir na minha direção, antes que elas passem por, é pá, foda-se, devia haver, de vez em quando, uma malta, pá, assim, estás a ver aquelas merdas, que a malta fazia quando era puto, aquelas canetas, bico, que tu retiravas o interior, fazias bolinhas de papel, e cuspias, pá, essa merda, devia haver, uma equipa formada, só para pessoas dessas, estás no shopping, estás a andar em velocidade a passeio, está um filho da puta lá em cima, pá, no pescoço, e tu foda-se que é esta merda, estou a andar devagar, e a malta começava a acelerar, estás a ver, ou como havia os polícias chineleves, estavam com a bico, bora, 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 é a mesma merda, devia haver malta nos shoppings, a mandar a malta que está a andar nos shoppings, andar, porque às vezes a malta esquece, eu acho que a malta está a andar e fica, estou a fazer o quê? Ah, estou no shopping, pois é, não, tens de andar, porque tu estás a importunar as pessoas que precisam de fazer alguma coisa, é que já é normal, imagina, eu demorei 45 minutos para trocar um equipamento que eu já sabia, tipo, liguei para a linha de apoio, é só entregar a boxe e recebe a nova, pronto, era só isto, demorei 45 minutos, porque tive um imenso tempo à espera, o gajo teve que preencher uma série de merdas lá na ficha, eu entendo tudo isso, é pá, porque olha, o atendimento está assim, há muita gente para ser atendida, e a empresa tem muitos protocolos, está tudo, dou isso de bórdula, o que eu não dou de bórdula é a quantidade de malta, mano, que para para ver merdas que eu fico tipo, meu, não estás a olhar para nada, meu, há pessoas que estão a andar e param, olha-me esta merda, param, a olhar uma para a outra, no meio do fluxo do shopping, estás a ver, a ter uma puta de uma conversa, como se fosse esta merda, fosse um jardim, em que tu estás a passear, maluco, aí, mano, isso é a única cena que eu fico mesmo, tipo, mano, tu estás a cagar para as pessoas, e pois é a merda do parque, do shopping, porquê que a malta não consegue olhar para as putas das linhas, e estacionar bem, mano, aí, botava um Audi, mano, e é que nunca é um carro de merda, acho que a malta do carro de merda, fica tipo, olha, deixamos estacionar bem, que é para a malta nem reparar em mim, a malta com carros um bocadinho mais caros, não, foda-se, eu paguei esta merda, eu paguei o quê? O seu meu carro custa 40 mil, e o teu custa 20 mil, tu tens direito a um lugar, mas eu tenho direito a dois, vou estacionar em cima da puta da linha, olha, vocês são todos nos atrasados mentais, eu sei que já falei disto em episódios passados, mas foda-se, bem, este episódio vai ser um bocadinho mais curto, porque eu tenho de ir para o, dois tons, mas, tudo bem, vamos só abrir aqui, as perguntas, porque eu já tenho, algumas, algumas perguntas, que a malta me foi mandando, e então, eu vou fazer agora, onde é que está, aqui, estão aqui, já estão aqui, ora bem, vamos então, apresentar aqui, algumas questões, está, muito bem, a primeira questão, foi enviada aqui pelo Maria RT, que disse, Boas Rubens, espero que esteja tudo bem contigo e os teus gatinhos, será que está tudo bem com os meus gatinhos? Não sei, estou aqui em baixo, é uma novidade, perguntas para, pergunta para o próximo podcast, se compras o Dragon Ball, tem caixa e 4, avisa para irmos um por um, não vou, não vou, não vou, porque eu não jogo online, está, porquê? Porque não jogo, não jogo, gosto de jogar sozinho, mas acho que não vou comprar o jogo, ainda ontem tive muito tempo com o, com o grande amigo Rafa, a falar sobre o, sobre o jogo do Dragon Ball, vamos do Xenoversa, do Kakaroto, eu acho que ele vai comprar, o, não é o tem caixa e 4, é o, ai, agora não sei o nome, outro jogo qualquer que tem aí, o Sparking Pizzas, e eu estou naquela de, não sei, não sei, estou um bocado desanimado, porque é sempre a mesma merda, eu já sei aquela história, está a ver? Quantos jogos do Dragon Ball mais, é que eu vou comprar, para fazer a puta da história do Sengoku? É pá, duvido que vá comprar, mas pronto, qual é o teu personagem favorito de Dragon Ball, e porquê? Eu acho que é o Vegeta, primeiro porque, eu nunca gostei muito, as personagens muito bonzinhas, como por exemplo, muito boazinhas, como o caso do Sengoku, o Sengolan, são, aliás, quase todos os heróis, do Dragon Ball, são todos muito certinhos, tirando, lá está o Vegeta, que nem começou como herói, nem o Piccolo, que também não começou como herói, que são personagens que é tipo, às vezes, olha, a gente tem de fazer o que tem de fazer, e o Vegeta tem muito essa vibe, e sem dúvida que é a minha personagem favorita, aliás, eu tenho para aí uns 4 ou 5 Vegetas, aqui tenho Vegeta normal, tenho Vegeta mais pequeno, tenho um Pop, tenho outra figura de ação, que já foi, aquelas antigas, meio furidas, muita feias, que era o que se usava na altura, tenho um Pop do Vegeta, com o Scouter, tenho um Pop do Magin de Vegeta, que está ali atrás, tenho o Vegeta em ousar, por isso tenho, por causa agora que eu estou a olhar, foda-se, tenho um Pop do Vegeta aqui, olhar para mim neste momento, mas pronto, por isso a minha personagem favorita o Vegeta, e porque também, imagina, então agora à distância, é tipo, foi a personagem que teve o melhor crescimento, o gajo entra como vilão, e tu consegues perceber, conforme o tempo vai passando, tipo, quais é que são as motivações, para ele ficar mais calmo, que ligações é que ele começou a ter à terra, comeu a Bulma, e então pronto, isso, tudo isso faz com que eu gosto muito, da personagem. entretanto, aqui o Maurício disse também, quero comprar bilhetes para uma fruta podre, vão à ticketline, pois é, há bilhetes à venda, há bilhetes à venda, a malta já comprou muitos bilhetes, pá, eu não estava à espera, porque eu estava tipo, mano, é em novembro, eu não vou vender um bilhete para ir até setembro, maluco, já vendi para ir uns setenta bilhetes, mano, e eu estou tipo, tu queres ver que a gente vai esgotar esta merda, antes de novembro, puto, eu, mano, pisa de fora, não vou com a pisa de fora ao espetáculo, atenção, ou vou, não sei, mas pronto, quero comprar bilhetes para uma fruta podre, mas não sei quais os melhores lugares, logo na frente, ou há melhores, opa, há por norma, quando estás mais à frente, é mais fixe, agora imagina, eu quando vou ver comédia, eu tento não ficar à frente, eu tento até ficar o mais atrás possível, mas é porque eu vou lá para reparar noutras merdas, vou lá para ver a sala, para ver as luzes, para ver o público, estás a ver, eu gosto de ter essa experiência, não é só a comédia em si, agora, para o público, eu acredito que sim, com o mais central e mais à frente, melhor, pelo menos essa é a experiência que eu tenho, é que nunca fui à sala grande, só fui ao estúdio, eu atendo para te ver, mano, então vai ser fixe, vai ser fixe, eu acho que os lugares mais à frente, são mais porreiros, estás a ver do que cá atrás, porque estás mais perto da cena, imagina, isto não é um espetáculo, por exemplo da Taylor Swift, em que eu acho que até se estiveres muito perto, não tens bem noção da estrutura, eu não vou ter essa estrutura, estás a ver, ou seja, qual mais perto, mais fixe, qual mais atrás, estás no máximo, estás só mais longe, estás a ver, acho que quando estás no Rock in Rio, há uma distância, na qual tu se estiveres muito perto, nem tens noção do set, e se estiveres muito longe, já estás a ver o set, mas está lá na casa do caralho, ou seja, há uma distância ali porreira, aqui como não tem grande cenário, nem nada, vai ser muito semelhante ao de Lisboa, não, não vale a pena ver cá para trás, acho que o mais perto, é o mais fixe, se bem que a primeira fila, já foi praticamente toda, por isso, já nem é uma questão, entretanto, eu pergunto também, se deve ser lembrado de fazeres um programa de televisão portuguesa, como seria, abraços rei, um miminho para os teus gatinhos, olha, isso é uma pergunta muito interessante, Moriarty, eu acho que, eu tenho algumas ideias, para alguns programas de televisão, que até, eu gostava de apresentar, e agora, como estou a trabalhar com a Fly, que eu não sou uma agência, mas principalmente uma produtora, acho que algumas delas podem avançar, é claro que, pá, eu gostava de ter um programa de stand-up na televisão, gostava de ter um talk show na televisão, há merdas que eu curti a fazer, estás a ver, só que é muito complicado, arranjar um formato totalmente novo, ouvi o caraço, e então, não tenho nada, mas gostava de fazer, de fazer alguma cena na TVA, gostava de fazer alguma coisa na TVA, pá, se tu me deves, olha, vais apresentar um programa de stand-up, ou vais apresentar um talk show, mano, eu vou, todo contente, e motivadíssimo, para que aquela merda corra bem, acho que é só isso que eu te posso dizer, Moriarty, mas muito obrigado pela tua pergunta, a seguir temos aqui, a nossa querida Beatriz Damas, Beatriz Damas, que disse, porque ela mandou-me aqui uns shots, do primeiro episódio dos Mancos, ouçou o que eu disse, estes não são do primeiro episódio, mas há planos muito maus, ah, porque ela estava a falar, de uns planos, da gravação, já me recordo, que ela diz, já agora, pergunta para o podcast, sendo que tu gostas muito, destas questões técnicas, lá está, de gravações, de séries e tudo mais, quando estás a ver, consegues ignorar, quando veias erros destes, ou planos mal conseguidos, etc, é que eu não, e irrita logo um bocadinho, às vezes, estive ao interesse da série, pronto, fazendo aqui um apanhado, eu lembro-me que, a Beatriz tinha comentado, que esta nova temporada, dos Marcos com Açúcar, ela não gostou, da viagem visual daquilo, a fotografia daquilo, eu acho que, tipo, tão a usar demasiado, uma cena, que eu acho que é fixe, não, mas, mas está a ser muito, que é o quê, tu quando fazes um plano, um bocadinho mais fechado, numa série, é porque tu estás a querer, dizer alguma coisa com aquilo, seja sobre a personagem, sobre a situação, o que é que seja, mas quando todas as personagens, já viram a sua cara, epá, enorme, tu de repente, estás só a assumir, uma estética esquisita, na minha opinião, porque é demasiado, porque não é, não é uma coisa discreta, tu meteres um plano, em que, o plano todo, é preenchido pela cara, da Margarida Corceiro, por muito gira que ela seja, que é, epá, já, já percebi, está muito perto, porque, queres dar a ideia, de que ela está, sufocada, e que ela está numa situação, em que ela se sente muito pressionada, por alguma coisa, sim, mas, nesse episódio, deste-me isso, da Margarida, deste-me do Miguel, deste-me da Olivia, ou seja, todas as personagens, estão sob uma tensão do caralho, só que, tu depois, quando começas a descrutinar, os motivos, estás a ver, os motivos, para elas estarem sob uma pressão do caralho, tu percebes que, se calhar, nem faz muito sentido, imagina, uma coisa que eu faria diferente, opá, mas isto aqui também tem a ver com gostos, estás a ver, ou seja, não considero que, no caso dos morangos, seja um erro, é uma questão de gostos, em vez de, se calhar, eu te mostrar, uma Gabi, a personagem da Margarida Corsair, para quem não viu, a história é, a Gabi é uma miúda má, porque é uma beta, má e o Caraças, e no final da segunda temporada, spoiler para quem não ouviu, por isso, quem não quiser spoilers dos morangos, pá, saia agora, mas, no final da segunda temporada, o pai dela vai preso, e é uma miúda beta, que do nada tem de trabalhar, eu mais, te parece, em vez de, lhe dar aquele sufoco na cara, aquela pressão toda, eu acho que, mais te parece, abria o plano, e a deixava sempre, a comer sozinha num restaurante, sem ninguém à volta, a mostrar a chegar a casa, com a casa vazia, porque aí sim, tu estás a mostrar, esta pessoa agora está sozinha, ela vai ter de se safar, estás a ver, eu iria mais para essa comunicação, e o sufoco, se calhar, guardava para outro tipo de personagens, agora, se todas as personagens, que têm um problema, ou uma pressãozinha, tu lhes colocas, a ideia visual, da pressão extra, é pá, eu acho que aquela merda, acaba por ficar um bocadinho, tipo, ok, já percebi, estás a nivelar todos, pela mesma bitola, e se calhar, uma situação ou outra, que se tivesse dado a primazia, tipo, olha, não só este gajo, é que vai ter este tipo de plano, eu acho que se calhar, beneficiava, e já não estava a ideia, de que, toda a série agora, está assim, estás a ver, porque estás, no fundo, estás a desvalorizar, esse plano, sempre que o usas a mais, pá, mas isto, atenção, eu não sou realizador, nem sequer tenho, formação na área, a nível de escrita, de guião em si, aí eu posso falar, que eu tenho formações, na área da escrita, trabalho em escrita, há muito tempo, podes-me dizer, oh Rubem, mas é totalmente diferente, escrever um guião, para escrever um set, é e não é, há muitas semelhanças, a nível de estrutura, há muitos conceitos, que se partilham, e é uma área, que eu estudei, por gosto, e fui tirando alguns cursos, também por gosto, porque nunca trabalhei na área, mas isto para dizer, aí eu tenho legitimidade para falar, penso, podes-me dizer que não tenho muita, mas tenho alguma, a nível de realização, e de planos, e fotografia, etc, não tenho formação, tenho opiniões de merdas, que já fui vendo, coisas que fui fazendo, conversas que fui tendo, com a malta do meio, e por isso, pá, isto é a minha visão, agora, o realizador da série, pode ter outra, e pá, isto também é um bocado, a visão do realizador, estás a ver, uma cena que a minha televisão tem, que eu não gosto muito, por exemplo, tem um modo qualquer filmmaker, tipo, eu entro na Amazon Prime, e do nada, ela muda-me as cores, para ficar mais próximo, daquilo que o realizador queria, porque é que eu não gosto, pá, eu vejo mal, há certos momentos em que eu vejo mal, e eu gosto mais de, porque aquela merda, esteja com uma cor meio padrão, e não tão detalhada, se calhar, posso estar a alterar a experiência, que o realizador pretendia que eu tivesse, ou pá, de qualquer forma, fica mais confortável para mim, estás a ver, mas pronto, isto para dizer, eu não tenho essa sensibilidade, tenho total, tenho alguns detalhes, tenho alguns apontamentos, mas não tenho conhecimento total, e a gente acaba por ter de ver um bocado pelos olhos do gajo, aquilo é a proposta do gajo, estás a ver, ou seja, aí já nem é certo, nem é errado, é tipo, opá, eu não gosto do que o gajo fez, pronto, isso aí é outra merda, estás a ver, há muita música que eu não gosto, mas que é boa, é bem feita, a música tecnicamente está bem feita, mas eu não gosto, que é diferente da música ser uma merda, e toda a gente curtir, porque há músicas de merda que eu ouço, e digo, pá, isto é uma merda, isto é super básico, isto não tem aqui nada, pá, mas eu gosto, pá, tranquilo, vamos embora, maluco, quer abandonar o caro, ver que usa a abandonar, está tudo, maluco, não há mal nenhum nisso, não podes dizer que isso é uma música, muito bem construída, como uma, não é, estás a ver, mas, pá, a arte é subjetiva, e a visão artística de um realizador, não é só uma questão, técnica, também, te quer passar, uma informação da personagem, está como estávamos aqui a dizer, das emoções que um plano pode passar ou não, ou seja, eu não gostei da abordagem que eles tiveram, mas, fora-se, sinto que agora já estou às voltas, vou parar. A próxima pergunta, é aqui, da nossa queridíssima, Catarina Rocha, que eu acho duas perguntas, a Catarina disse, qual foi a coisa mais difícil, que tiveste que fazer em uma gravação, ou o espetáculo? Acho que nunca houve nada muito difícil, acho que o que eu tive até hoje, mais difícil mesmo, foi um espetáculo, epá, eu odeio falar desta merda, mas foi o espetáculo mais difícil da minha vida, dois, três, vamos falar três, por ordem, houve um espetáculo muito difícil, que eu tive este ano, porque, os meus gatos estavam doentes, e nós não sabíamos o que era, porque tinha chegado a casa, tipo, no dia anterior, ou dois dias antes, e eles tinham vomitado, aquilo que parecia ser um vómito, mas com sangue, felizmente, pá, não era nada, fizemos exames e está tudo bem, estava tudo bem, já foi há cinco meses, ou seja, já há mais que passou, aquilo deve ter sido, eles devem ter comido alguma merda, que tivesse uma cor, nós não sabemos o quê, e aquilo manchou, estás a ver, porque não era sangue em si, eles estavam todos saudáveis, imagina assim, na altura eram quatro gatos, pá, uma batulada a fazer análise, já tudo a ver, tudo a ver o xixi, a ver o cocó, a ver o caralho, mas pronto, felizmente, correu tudo bem, mas, eu fui para um espetáculo, era eu, o João Mendes e o João Dantas, e foi, penei um bocado, penei um bocado, porque a minha cabeça não estava lá, a minha cabeça não estava lá, foi no início deste ano, foi em janeiro, a minha cabeça não estava lá, depois, houve outro espetáculo, muito difícil também, porque o meu avô estava no hospital, pá, tipo, ele estava no hospital, e a gente sabia que ele, a possibilidade dele ficar bem, era tipo 95%, mas está no hospital, estás a ver, ou seja, destabiliza sempre, o meu avô tinha dado uma queda, uns meses antes, e ele, como toma uma medicação, para o sangue não coagular, tipo, o gajo, pá, teve um derramezinho, uma cena pequenita, estás a ver, só que aquilo, como não coagula o sangue, que a merda começou, o gajo da altura tinha aqui uma, como é que se diz, é pá, uma espécie de uma bolsa de sangue, a fazer pressão no cérebro, maluco, no cérebro, tipo, o meu avô, um gajo super ativo, cheguei ao pé, eu tinha dificuldades a falar, a andar, mano, passei uma tarde inteira a chorar, vim de Santa Maria da Feira, de propósito para o Lisboa para isso, uma tarde inteira a chorar, e o caralho, mano, o gajo foi operado num dia, passado dois dias teve alta, foi o que eu falei, fizeram-lhe um furinho, tiraram aquela merda, foi tipo, não, está bom, a gente só precisava tirar esta merda daqui, pá, impecável, teve alta, há umas merdas que há nos passeios, tipo, uns ferrinhos baixos, mas compridos, não é aqueles espetados, é uma espécie de arco, assim, comprido, baixinho, que é para os carros não poderem estacionar, vou assaltar essas merdas, estás a ver, tipo, dois pés no ar e o caralho, para sair do hospital, impecável, impecável, correu bem, mas lá está, ou seja, a gente sabia, pá, ele vai ficar bem, está tudo, está tranquilo, está sob observação, não há stress, está fixe, mas é uma merda, porque tive de fazer um espetáculo, como eu vou no hospital, e sem dúvida, o espetáculo mais difícil que eu tive, até hoje, e vou ter outra vez este ano, vou voltar a esse local, mesmo para ostracizar os demónios, pá, nem sei, foi o ano passado, nós quando fizemos o negro, houve uma data que a Mickey já estava doente, tanto que nós fomos até, eu fui até à Aveira, tinha o Marco e o comigo já, fui à Aveira buscar o Marco, a Mickey ela estava comigo no carro, entretanto tive de os deixar lá, porque a Mickey estava no veterinário e não estava a comer, e ela comia comigo, então fui da Aveira, ou seja, arranquei de Vila do Conde para a Aveira, da Aveira para o Monte Branco, que é na, pá, é na Ria da Aveira, mas eu não me lembro do nome daquilo, mas pronto, que é lá ao pé, e eu deixei os lá tipo 6 da tarde, voltei para Vila do Conde para dar de comer à Mickey, para voltar para fazer o espetáculo, para voltar, foi um dia muito cansativo, e foi, foi uma merda, porque, por toda a situação da nossa Mickey, foi uma situação de merda, então esse foi o meu pior espetáculo, que é, eu não queria nada, porque eu tive de deixar a Mickey ela em casa, porque a Mickey estava a piorar, e nós não queríamos deixar a Mickey sozinha, e, podia partir a qualquer momento, e então eu tive de deixar a minha namorada em casa, porque a nossa gata pode morrer, mas eu agora vou lhe contar piadas, foda-se, esse dia, pá, foi uma ganda merda, foi uma ganda merda mesmo, o espetáculo correu bem, estás a ver, mas, pá, foi uma merda, foi uma merda, mas pronto, ou seja, isto é sempre uma merda, sempre que me fazem este tipo de perguntas, eu podia só dizer, não sei, e continuava bem disposto, não pá, eu entro aqui num buraco negro, eu não sei se vocês já viram o Digimon, eu adoro Digimon, já disse isto muitas vezes, a primeira série, e no final da primeira série, o Matt, que é o Digi escolhido, do Gabo Mon, que é o Azul, vamos lhe chamar, o Azul, ele passa num caminho, é muito interessante para ver estes episódios, porque aquilo está a retratar a depressão, que mostra o Matt entrar numa gruta, sozinho, em que ele não vê os amigos, e não sei o quê, e depois tu percebes que a gruta nunca existiu, era só na cabeça dele, ou seja, ele estava-se a isolar, e eu sinto sempre, que alguém me faz este tipo de perguntas, que eu começo a entrar nessa gruta, estás a ver, eu começo a ir para a puta gruta, e fico lá sozinho, um bocado a falar de momentos tristes, é pá, isso é uma grande merda, mas, atenção, faz parte da vida, faz parte da vida, e eu também podia evitar falar disto, mas, não evito, quero só, estou a dizer isto, só numa de, é bueda chato, por outro lado, eu acho que faz parte, por isso, foda-se. Vamos à segunda pergunta da Catarina Rocha, que diz, qual foi o teu episódio favorito de gravar dos morangos? Opa, não sei, não sei, foi algo, pá, sei lá, eu gostei muito agora do primeiro episódio da terceira temporada, porquê, pá, porque imagina, o primeiro que eu gravo já, tipo, já houve uma chandise, já houve um espetáculo, já houve não sei o que, é tipo, já entra daquilo numa de, pá, há aqui alguns milhares de pessoas, que querem ver isto, e então, já entras emocionalmente muito mais, bora, malta, estamos juntos, estás a ver, agora, pode ser apenas por ter sido o mais recente também, pá, não sei dizer, é muito difícil, já foram muitos, pá, já foram muitos. Entretanto, vamos então aqui para a última questão, que é aqui do nosso querido Fábio Bessa, o Fábio Bessa, teve uma mostrada, uns presentes que recebeu dos amigos dele, pá, fizeram-lhe um radar, com uma foto do sítio em que lhe deram, uma caixa com as sete boas de cristal, e é um radar do Dragon Ball, estás a ver, e na imagem do radar está o sítio em que lhe deram o presente, que eram as sete boas, opa, muito engraçado, muito engraçado, então pronto, é um presente de Dragon Ball, que é sempre incrível, porque eu gosto muito de Dragon Ball, mas agora sim, a pergunta de Fábio Bessa, Ruben, pergunta para o podcast, por que não foste ao São Pedro em Felgueiras, no dia 28, depois de Taís de Vizela, caralho, opa, eu vou-te explicar, porque nós tivemos o Piss em Pelé em Vizela, fizemos o espetáculo, e, Pedro Rosas, videógrafo, amigo, irmão, estúpido, eu tenho um problema grave, que é, está sempre com muita fome o animal, epá, puta que eu há de parir, mas está sempre com fome, maluco, é normal a gente parar numa bomba, eu vou abastecer, não sei o quê, comprar o maço, e, no nada, olho para o lado e está o filho da puta a virar um Kit Kat, porquê? Porque, porque, apá, tinha um buraquinho, tinha um buraquinho, porque acabando deve ter esquecido um buraquinho ligado na barriga, e achei-me com um buraquinho, e a gente acaba o espetáculo e o gajo começou a falar de Ivonesomec, e eu disse-lhe, olha, também é assim, eu sou teu amigo, mano, como é óbvio, se tu fôs ao Mec, eu não te vou deixar sozinho nesta, vou contigo, e o Hugo, que estava connosco, o Hugo Soares, disse, epá, aparentemente ser uns montes de merda, não vamos nada ao Mec, não sei o quê, eu não quero, estávamos a pensar isso, então, olha, vamos ao sítio onde nós fomos jantar, antes do PCMP, que é o, ao Bar do Rio, e fomos ao Bar do Rio, fomos muito bem recebidos pelo Dani, que é o responsável do espaço naquela noite, acho que não é o dono, mas é tipo, acho que está a tratar daquela merda, e pá, tratou-nos que nem uns reis, mano, eu estava a comer bacalhola à brasa às duas e meia da manhã, estás maluco ou quê? Duas e meia da manhã, ah, agora podes me dizer assim, Ruben, então mas não foste lá jantar antes, fui, então como assim estavas a jantar depois? Jantei duas vezes, já viste? E então acabámos por ir para o Bar do Rio, é pá, e ficámos lá no convívio, por isso é que não fomos para festa de merda nenhuma, tá, sou essa, e pronto, e é isso. Este episódio foi ligeiramente mais curto que os outros, não foi muito mais, mas foi um bocadinho mais curto, porque, neste momento são 19h30, que eu estou a acabar de gravar, é possível que tanto o áudio como o vídeo só saia no domingo, mas são 19h30, e eu tenho de me ir embora, porque tenho de estar em meio maratins, daqui a aproximadamente meia hora, e a viagem é para aí meia hora, por isso eu tenho de sair agora, por isso eu vou-me embora, e para a semana a gente volta, tá, entretanto já sabem, podem comprar bilhetos para a Fruta Podra, se forem do Norte, se não forem do Norte, compreendam mesmo, mas tentem lá ir, não façam só a cena de comprar bilhete, e depois não aparecerem, porque embora eu ganho dinheiro, a sala vai ficar vazia, é uma merda a gravação, tá, então vá malta, vá logo, vá logo malta, vá logo.